Fala platinata, belê? Dica de hoje é de uma platina que se tornou fácil. Lá no Tera está rolando um evento que te recompensa com um pergaminho que, ao usar, te leva imediatamente para o level 65, o level máximo do jogo. Com isso, disparando 7 troféus de level 10, 20, 30, 40, 50, 60 e o último de 65. Isso te poupa fácil umas 40 horas de jogatina. Não sabemos até quando esse evento vai rolar, então corre para baixar o Tera, pega a recompensa, leva seu personagem até o level 65 e garante antes que seja tarde demais. Espero que tenham sorte e quando vejam esse vídeo consigam pegar a recompensa. Vou deixar o link nos comentários para o download do Tera na Playstation Store oficial. Valeu, falou!